Vou te mostrar uma tampa de pote que não some, quer conhecer? Pois é, eu acabei de conhecer isso na cozinha do Barry e do Dan O Barry é ex-presidente da NAPLE Tudo bem? Muito bom! E eles estão portais! E aí? Olha só que beleza, hein? E a gente tá aqui cozinhando e ele veio me mostrar Essa gaveta de potes dele super organizada, claro, não podia ser diferente Mas esse tipo de pote que ele tem aqui É justamente pra evitar que ele fique tendo que criar sistemas diferentes de organização Por quê? Primeiro, os potes, eles todos se encaixam Eles têm tamanhos aqui, tem o grandão, os médiozinhos aqui Um maiorzinho e um bem pequenininho, tá? Pra molho, né? E aí ele tem aqui esses quatro tamanhos de pote E eles se encaixam, ó Isso aqui você já ganha o maior espaço dentro da gaveta ou dentro do armário, né? Outra coisa muito legal que eu falei A tampa, né? Qual a diferença da tampa? A diferença é que elas grudam, ó Uma na outra Elas encaixam e grudam Olha isso! Isso não se desfaz, tá? Ou seja, elas não vão ficar aqui jogadas pela gaveta Você não vai perder a tampa E quando você fechar cada pote Um empilha em cima do outro Fechei, fechei, fechei A geladeira dele, gente, é uma coisa super organizada Sabe? E aí você vai colocando, ó Um em cima da geladeira É, muito bom! Olha só que massa Tá vendo? Eles vão se encaixando aqui E aí, ó Não cai, fica certinho Você economiza espaço dentro da geladeira Porque você usa melhor Esse espaço vertical da geladeira, tá? Então você não fica só com um pote aqui e outro ali E fica com aquele espaço todo vazio aqui em cima Então, gente, eu achei isso daqui o máximo, tá? Essa marca daqui eu amo É uma marca que tem muito aqui nos Estados Unidos A Rubbermaid 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 Como eu sei que tem muita aluna minha personal organizer Que fica assistindo meus vídeos E vocês estão sempre atualizadas Sempre procurando lugares onde tem produtos novos Se vocês souberem onde vende esse pote no Brasil Coloquem aqui nos comentários Porque aí a gente vai um ajudando o outro E a gente faz aquela corrente do bem legal Se não souberem, gente Vamos ver onde é Quem é que pode trazer esse potezinho Pelo amor de Deus Que isso aqui salva a vida, gente Acaba com aquele problema da tampa do pote Aproveita e marca nos comentários aqui também Aquela tua amiga que você sabe Que sempre tem uma bagunça de potes na cozinha Ou que tem aquela gaveta toda bagunçada Tá precisando ver essa dica? Um beijo E até o próximo vídeo